Olá gente olha a nossa fogueira que é festa junina no nordeste então todo ano a gente tem essa tradição a tradição católica tá gente que a gente curte bastante temos fogueiras todas em quase todas as casas e olha que bacana e aqui você pode assar carne pode assar milho né fica a noite toda as famílias curtindo contando histórias para os seus netos seus filhos e comendo milho assado pamonha canjica carne e tantas outras coisas que nós temos para desfrutar nessa noite de festa junina aqui no Brasil mas precisamente no nordeste porque nas cidades nas capitais ou em outros estados praticamente eles não cultuam essa prática né esse esse costume e a gente aqui no nordeste né a maioria das pessoas católicas elas ainda cultuam esse costume e eu esse ano vim fazer esse vídeozinho para vocês principalmente para você que é do nordeste tá morando fora da nossa região e sente aquela saudade imensa né e esse vídeo é para você aí então curta compartilhe comente fala aí nos comentários abaixo que vocês acharam nesse vídeo e vou seguir esse vídeo mostrando algumas coisas que podemos comer nessa época né e olha que bacana olha o tamanho dessa fogueira gente até amanhã depois ainda vai ter fogo e vamos lá então gente continuando o vídeo tô fazendo esse vídeo para lembrar nossas festas juninas vou estar usando aqui nessa tabinha aqui para apoiar a nossa mesinha uma mesinha que você pode estar montando aí na sua casa com um quadriculado da cor que desejar eu já tinha esse caminho aqui eu vou estar usando ele e aqui eu vou estar mostrando para vocês como montar uma mesinha simples com algumas coisas que a gente usa aqui nesta época né essa temporada junina aqui no nordeste brasil então para mim a mesinha junina eu vou estar usando gente vou estar botando na minha mesinha esta delícia de canjica nossa que é muito bom lembrando gente que em alguns estados estados isso é chamado de um mas não é canjiquinha aqui pra gente é canjiquinha para eles lá e já é outra coisa eu vou deixar ela com o nome embaixo para vocês que eu não lembro mas para nós aqui no nordeste é canjica eu vou estar usando aqui também uma delícia você pode estar botando paçoca coco leite condensado e outras coisas mais canela cravo que fica uma delícia eu vou deixar isso aqui é o mundo usar e eu vou estar colocando aqui do lado a gente antes de comprando como antes de complementar a nossa mesinha eu vou estar decorando olha você pode estar usando taças algumas cestinhas de palha né do sisal para decorar só pegar uma caça que mexe de meio e aí a gente coloca assim do lado para dar um pouquinho mais de vida na nossa mesa tá gente a minha parecida parece que tá um pouquinho mais de nada eu não tô usando nada de sisal mas tudo de vidro mas o importante é ter as coisinhas maravilhosas que a gente gosta de usar na festa junina então eu vou usar mais palinhas aqui você pode decorar deixar a mesa bem junina mesmo aqui eu tenho espigas de milho olha essas espigas tão lindas né gente você pode estar comendo assada pode estar cozinhando fazendo a canjica como já mostrei do jeito que vocês quiserem então eu vou ficar crescendo acrescentando elas aqui vamos colocar mais duas e olha aqui e olha que nós podemos acrescentar gente eu não fiz essa receita aqui aqui ó a gente chama de cheirei se queijo sal carne queijo ovos com leite com o que vocês quiserem então eu não tô vendo nada da marca tá gente mas eu tô mostrando pra vocês podemos que podemos usar para deixar nossa mesa mais incrementada né mas é com variedades e também estou usando pipoca quem não gosta de pipoca né a gente adora pipoca e vamos estar usando também gente quem que não gosta de milho cozido nós temos milho cozido olha que fofo que beleza né agora eu vou colocar um pouquinho mais para cá só um pouquinho mais no espaço e vamos terminar nossa mesinha gente olha esse bolo gente vai se botar maravilha tá uma delícia tá saboroso muito gostoso é um bolo de macaxeira mas aqui no nordeste tem uma outra raiz chamada mandioca onde a gente coloca para pular e né como que é pular isso é colocar dentro da água tá gente essa raiz e deixar lá por 15 e 20 dias e aí ela vai amolecendo fica tipo podre tá gente mas naquele podre que dá que come é porque você vai tirar o caso você vai lavar lavar e vai sair aquele cheiro azedo aquele cheiro ruim é daí que é feita a massa pulva eu estou fazendo medo de macaxeira que por sinal está maravilhoso está lindo e olha que delícia hein estou acrescentando aqui na minha mesinha e vamos para mais uma outra opção que você pode estar colocando em sua mesa olha isso aqui que beleza gente só quer descontinho de goiaba né que a criançada adora eu particularmente também amo já comi bastante estou colocando aqui também na aqui na minha mesa né minha mesinha para nós trabalhar né aqui é mais um potinho que eu vou estar colocando aqui e é isso aí gente daí você pode acrescentar cocada de coco de abóbora é cocada de vários outros sabores que vocês desejarem a paçoca também você tá você pode comprar para das crianças e também temos os fogos juninos né gente que é bastante usado nas festas juninas principalmente aqui com o nordeste como eu já falei você pode estar dando para as crianças aquelas bombinhas pequenininhas né gente que você joga no chão na verdade não é bombinha acho que chama de estalos ou estalos e as crianças podem estar jogando aquilo no chão sem problema nenhum tem aquela chuvinha que é maravilhosa que é fofinha aquilo me lembrava muito a minha infância gente não são momentos maravilhosos que eu vivi né só tenho agradecer a Jesus Cristo por isso por ter vivido esse momento tão lindo e daí pensando nisso tudo eu fiz essa mesinha para vocês né gente eu vou mostrar aqui mais de perto aqui ó ali a canjica olha que delícia a canjica muito gostosa ali nós temos o mongonzá muito bom também aqui nós temos mais milho verde um milho maduro que você pode fazer várias outras coisas a pamonha gente a pamonha não fiz também faltou a pamonha aqui você pode tá fazendo a pamonha aí na sua casa ali tem mais biscoitinhos né de goiaba aqui lá no pote lá no pote também e aqui nós temos o bolo o bolo maravilhoso né gente que nós estamos eu nem experimentei ainda mas com certeza está uma delícia e olha temos ali também deixe me passar aqui e nós temos olha o milho ó gente e a pipoca né eu cheirei lá então tudo isso gente você pode tá aí botando na sua mesinha colocando aquelas bandeirinhas né as bandeirolas você pode tá colocando mais e tantas outras coisas são muitas opções colocar 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 na sua mesa também o tecido estampado né tem várias opções de estampas de tecido para você colocar e vai deixar sua festa sua recepção aí com seus amigos e seus parentes vai ficar maravilhoso então é isso aí tá gente espero que vocês tenham gostado desse pequeno vídeo é uma pequena lembrança pra você que tá aí fora do da sua região né do seu estado e que lembra dessa festinha maravilhosa que nós cultuamos ou festejamos todos todos os anos comecei mostrando a fogueira para vocês né gente e e é isso aí deixe seu like se inscreva no nosso canal se você não é inscrito as nossas inscritas muito obrigada por estar conosco por assistir o vídeo tá gente e compartilha nosso vídeo se inscreva deixe seu like também para que o youtube entenda que vocês gostaram do conteúdo e eles indiquem para mais pessoas um abraço um beijo feliz são joão para vocês que tá aqui no nordeste que não assiste aqui para você que tá fora né do nosso país para você que tá fora do nosso estado aquele abraço aquele beijo e tchau até o próximo vídeo e aí e aí